Então, essa peruca tem uma história, né? Infelizmente, as pessoas homenageiam as outras após a morte. E nós fazemos a diferença. Eu tenho uma senhora, muito minha amiga, há 19 anos, que está sempre junto comigo, fabricando as perucas aqui, todo dia. Eu olhei um dia para ela, e o cabelo dela eu acho lindo, como quer dizer, sou eu que faço também. E resolvi fazer a linha de perucas DERLY. Então, essa peruca, ela tem nome. Ela é DERLY. Olha o nome da peruca. Então, é um jeito de homenagear ela, a DERLY, que está aqui doando o seu trabalho, doando o seu tempo junto com a gente, homenageando ela com o corte de cabelo dela. Essa é a peruca da DERLY. A minha companheira, a minha amiga, está todos os dias, e que faz a diferença em muitas mulheres.